oi bom dia pessoal fazendo aqui um videozinho nós vamos arrumar aqui o material para amanhã trabalhar aproveitar passar uma tinta nessas rodas também para dar uma melhorada no caminhão visual né foi lavado conto com vocês para dar assistir dá um likezinho se inscrever compartilhar essa é a preparação de hoje para o serviço de amanhã beleza gente aí tá aqui as rodas de caminhão como está e eu vou mostrar como vai ficar não pode ficar não depois de pintado né deu a limpeza geral aqui dentro passei um perfumesinho e aí eu vou arrumar aqui a traseira botar todo material que nós vamos utilizar e depois a gente mostra como é que ficou até mais daqui a pouco aí pessoal como é que ficou falta só fazer a limpeza agora mas já fica diferente o alumínio baixa renda isso daí beleza e depois eu vou mostrar depois ter passado pretinho esse pneu o caminhão fica bonitinho mais organizadinho né beleza beleza então até daqui a pouco até mais pintura nos pneus das rodas pretinho nos pneus no chassi tudo com pretinho né o caminhão já está arrumado para amanhã também todo o material está aí passei um pretinho na carroceria também para revitalizar a pintura aqui embaixo também a roda o tanque foi pintado o tanque foi pintado achando tudo pronto bonitinho e aí Obrigado.